Este é o início da Avenida Oswaldo Cruz. Quem passa por aqui não imagina que a pequena travessa à direita abriga um dos grandes segredos do Rio, segundo o Guia Rio Secreto. Vamos conferir? Que segredo se abriga aqui no final desta travessa? É o que queremos desvendar. Xô, gato preto! Latões da Conlurbe, acima de nós o prédio, carro estacionado e aqui um portão, um velho portão para onde nos conduzirá uma escadaria. O número 127, uma escadaria. Será que eu tenho coragem de subir? Bem, o Guia dos Jonglês diz que é seguro, então vamos confiar no Guia. Aqui a travessa e vamos subir as escadas. Vamos lá. Uau! Isso aí é... Choveu, né? Aqui no Rio chove muito no verão. Está meio úmido. Mas somos intrépidos. Não nos deixamos assustar pela água. Vamos subir a escada. Uau! Uma casinha. Já subimos bem, hein? Um cano, dois canos, tubulações e a gente continua subindo. Uma casa. Um cheirinho assim, meio de esgoto. Uma curva à direita. A vista. Quer dizer, de vista não temos mais nada. Porque os prédios taparam tudo. Continuamos. Olha só como é que está. Continuamos a nossa corajosa subida. Agora um pouco menos íngreme. Como você já deve estar percebendo. Paro para descansar. E lá em cima, o que vejo? Uma velha construção. Vamos para lá. Desvendar este mistério. Agora estamos no alto do morro. O caminho já está quase plano. Vamos seguir, então, o caminho. Ali ao lado, uma casa assim bonita. Quem será que tem uma casa aqui em cima? Depois a gente descobre. Ufa! Ali, mais casas. Isso aí. O que será? O que será? O que será? O que será? Ruína. Observe que a gente está no alto de um morro. Só que é um morro. Invisível lá de baixo. Porque vejam só. Ele está cercado. O morro está cercado de prédios. Sinistro, hein? Então, agora a gente vai consultar o... Olha só lá dentro. Lá dentro. O matagal. Vamos consultar o nosso guia para saber onde fomos parar. Olha. Olha só. Este reservatório agora em ruínas foi construído em 1891. E chegou a ser tombado pelo INEPAC em 1998. Mas de nada adiantou o tombamento. Porque o reservatório está todo dilapidado. Aqui no século... No tempo do império, no século XIX, erguia-se um fortim. Que não existe mais. Desapareceu. Embora haja fotos. E nos anos 1920, cogitou-se em construir um grande hotel com um bonito belveder no alto deste morro. Esse projeto nunca saiu do papel. E o morro acabou cercado de prédios altos que roubaram a sua... Que fizeram com que eles tomassem visível. Um morro invisível. Debaixo você não vê. Nesta foto antiga tirada de um hidroplano pelo Jorge Kfuri. A gente vê o morro da viúva ainda não cercado de prédios. Bem à esquerda, onde está a seta. Neste ângulo aqui, a gente vê o corcovado que está encoberto. O reservatório fica no subterrâneo, embaixo desse matagal. Mas ele tem três abobadilhas. Uma nós vimos agora. E aqui está a outra. Sinistro, né? E pensar que o abastecimento de água antigamente dependia deste reservatório. Olha só. Os subterrâneos do reservatório. Grafite. O gradil do reservatório. Tudo tomado pelo mato. Os prédios. Se você olhar no Google Maps, vai ver que o morro da viúva tem três áreas. A área A, à direita, mais alta, é mata ainda preservada. A área B, no meio, tem uma piscina e instalações dos condomínios de dois prédios. A área C, à esquerda, é onde nós estamos. Onde estão as ruínas do reservatório e umas casinhas de uns moradores. Vocês podem ver mais detalhes sobre essas casas, a história do morro, etc. No meu blog. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora vem a descida, mas na descida todos os santos ajudam. Tchau, morro da viúva. Tchau, morro da viúva.